O conjunto do programa federal Minha Casa Minha Vida, que está sendo construído no bairro Santo Afonso, vai despejar o esgoto no Igarapé Judia. A denúncia foi feita por moradores e o caso será denunciado ao Ministério Público Federal. A obra está praticamente concluída. A tubulação de esgoto também. Bem, neste local é possível ver a destinação dos resíduos, o Igarapé da Judia, que é usado por muitas famílias como área de lazer. Pior ainda é o fato de logo abaixo estar sendo construído também dentro do cronograma do PAC um reservatório de água. Aqui não é uma estação de tratamento de água, como informa a placa, os quase 4 milhões e 500 mil reais são para um reservatório. O temor é que a água misturada ao esgoto seja distribuída para as residências. É uma coisa que não pode acontecer, porque eles vão jogar o esgoto na nascente e a captação de água é logo abaixo. E quem é que confia hoje nessa qualidade da água que é servida a nossa população? Já que eu também fui nas estações de captação e tratamento. E o que eu vi ali foi que não dá para confiar, que realmente não dá para confiar na qualidade da nossa água. Foram os próprios moradores que denunciaram o fato a deputada Idalino Nofre. Reconhecendo a gravidade da questão, até a base do governo se uniu ao pedido de providências. Não vale a pena tanto procedimento em proteção da natureza, intitulada como ecologia, meio ambiente, se você continua jogando dejetos dentro dos nossos rios, que é a coisa mais sagrada que nós temos na vida, é a própria água. Eu acredito que isso pode e deve ser tomado providência por parte do governo para que seja amenizado e na verdade seja solucionado esse problema de jogar dejetos direto dentro dos igarapés dos nossos rios aqui periféricos. Legenda Adriana Zanotto